Nós hoje celebramos a Páscoa de Deus, onde a noite durante a Virgínia Pascada, eu disse para a congregação que é um grande anúncio de tudo o que nós celebramos como cristãos. Está resolvido esta frase, o Segundo Associação, o grande anúncio do cristianismo, deixa eu ver, eu tenho um sobrinho que se chama Lama, perguntei a nossa idade, mas a idade de uma mulher e depois de um anúncio. Um dia eu disse para ele, ele foi muito agitado, tomou um tomo médio. Começando com ele, ele falou que ele disse para ele, o Senhor faz a obra, ele falou que a obra está feita. Por que? A obra está feita. Isso não é criança, não é um dia de aula. Oito anos atrás. Toda vez que eu estava com ele, o Senhor faz a obra, a resposta dele, a obra está feita para ti. Por que? Por que? Por que? Por isso, um momento falso, porque o anúncio é a despreção de Jesus, ele foi filho para uma pessoa muito especial nessa igreja, Maria Manalina. Quem foi maior também é da mulher pública, mulherada, que todo mundo que me jogava dedos, que foi apresentado para Jesus no meio de uma praça. Para que ele também Seguiu com a lei de taís Atirar as pedras dela Esta mulher Mariana Magdalena Vem de madrugada no meio de uma semana Segundo a agenda de João Hoje Ela foi ao ponto de Jesus Quando ainda estava Sua Porque Eu quero te chamar Porque ela tinha Os romanos Eles tinham acabado de matar Jesus numa cruz E ela era a servidora dele Mas o segundo Notinho que levou a lei Atareia ao tom de Jesus De uma olhada Se chama Saudade Ela tem saudade Do mundo Jesus Espera que ele Ver o que tinha acontecido Com a mágoa Lava com ela Melhor Afei Quando ele está Nesse Nesse Só O O O O O Afei Afei Em Afei 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 Ela não tem. Você é a pessoa? Não deixe a mulher? Você não é? Você não é? Você não é? Ela foi de madrugada. O que é muito bom? A pedra estava cumprindo o número de Jesus retirada. Ela estava morrendo. Ela foi encontrar-se em um emprego e ouviu o síndrome que Jesus amava. Como se chama de síndrome que Jesus amava? Como se chama de abenço? Vem e veja lá. João. Mais um homem. Aquele que Jesus disse para ele aos pés da cruz aí está sua mãe e disse para ela aí está o seu filho a partir do meu filho João recebeu Maria na casa de Deus. João recebeu Maria naquela comunidade ele estava se organizando em toda a sociedade. e disse para ela. Ela disse para se manter de mal. Tiraram o segundo mundo não sabendo onde que puseram. Até então ela ela cansada o Jesus que era bem. O Jesus que tinha dito para ela também o tipo de medo mais e mais mais. por isso por isso a importância da terra que foi diminuída do Senhor Jesus. Por isso a importância das faixas unidas do chão dobradas. Quer dizer olha aqui neste segundo foi colocado no mundo. É o que a gente dizia. O povo de Jesus foi colocado neste segundo que segundo o evangelho ele disse para ele para o chão às 3 horas da tarde era o ponto novo perto do jardim perto do ovário onde ninguém tinha assim e errado ele lida para que sumprisse as escrituras ou seja para que sumprisse o antigo testamento e tudo o que é o antigo testamento fala a respeito de Jesus. Pega na vida e faz Jesus lindo pelo chão. O Jesus foi agrada pela busca que o 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 Deus não passou a espelha artéria do mundo de Jesus, Jesus não permitiu que encontrasse as pedras na vida e as pedras que nós roubamos, as pedras que nós retiramos as pessoas. E as pedras que nós temos e que são tão pesadas que não nos deixam caminhar no caminho da junta. Você sabia que hoje com uma pedra pesada você se arrega? Você sabia que a ira que você carrega por tantos anos pode ser com uma pedra pesada que não te deixa crescer? Que não te deixa receber vitórias, não te deixa? Aquela armada que está frisada, lá com o jogador guardado, de trinta, quarenta, armada que existe muitos anos atrás. Eu perdoa, mas eu me esqueço. Isso não vai te deixar crescendo, mas não vai. Isso não vai deixar você ver os sinais da vitória de Jesus na sua vida, não vai deixar. Jesus saiu do sepulcro. Deus otinou o sepulcro. Deus colocou as pedras. cido com as pedras. Deus mencionou o sepulcro. Por mais que seja o símbolo de eternidade, Páscoa se resume a um louco, caro ou baral, o que seja. Páscoa é respeito àquilo que está nos braços da cruz de Jesus hoje. O Senhor Jesus Cristo, é isso que tem que ser comprado. Não deixe que ninguém te crucifique, não deixe. Não deixe que sua esposa te crucifique, não deixe que seu marido te crucifique, não deixe. Não deixe que seus filhos te crucifique, não deixe. Por isso é acontecer, Pai. Basta, basta. Não eu não se escuto mais, porque quer entender isso. Primeiro explicado, assumiu a cruz material. O que você diz isso? Como é que fala? Como é que você refira isso aqui? Basta. Vem, gente? Verdade? Basta. Se o seu namoro está precisando de todos os equipe de direitos que tem mais a sério, você não esquece de não. Se o namoro resolver, você já vai ter mais ou menos. É, tem igreja. É. Às vezes você está na escola, mais ou menos, você precisa de não ser uma igreja. É, mais ou menos. Opa, não. Mais ou menos. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Você é filho que não é com essa cara. Não tem nada com seus pais. Tá mais ou menos com a minha mãe, mas mais ou menos com a minha mãe. Não, não. Pai, mãe, merece o redor. Filho, merece o redor do pai da mãe do meu peito. Não seja filho mais um peito. Não seja esposo mais um peito. Não seja pai mais um peito. Mãe mais um peito. Padre, Deus. Igreja mais um peito. Aí eu recordo quando a gente vai falar. Colocamos as vezes aí. Hoje na Páscoa vai passar. Palavra? Aí eu vou no palavra disse na Páscoa, interessante porque um homem não todo mundo na rua. Quando vai sair da sua jamais, ele não vai. Muita mais vou. Muita mais. Muita mais vou. O que é que o senhor dizendo? O que é que o senhor diz hoje, é o dia da inscrição de Jesus. O que a gente tem que renascer, nascemos. Celebrando o quarta-feira, esse dia do Senhor. Hoje celebramos o Páscoa. Como se assinará as suas sinas em nossa fonte. Hoje, nós cantamos, cantar em uma salvação. Salva o íntimo a passar. O rei nos sentimos. O rei nos sentimos. O rei nos sentimos. Esta velha, que é a seguinte noite. Por cinquenta dias, ela vai voltar até... ... entre costas. Cinquenta dias. Depois será pagada e será usada para pavos nos eslados e federais. O que é que o Senhor diz hoje? Que o Cristo presente no mundo é o mesmo Cristo presente no mundo. Volte para cá, Senhor Jesus. ... ... ... Não é por causa da pregação. É por causa da igreja. É por isso. É porque o Senhor ressuscitou. E nós merecemos. ... ... ... E nós merecemos. ... ... Quando hoje a gente não avisa o que sempre é a presença. Estamos em base dos seus homens. Aleluia. Você vai ser um anunciador e proporcional. De que o amor de Deus, que ele teve por Jesus, que se tornou a nossa e fez com que a terra do seu mundo, para que Jesus reju abbiamo, peço akania de graça, divenime as credibilidades de sua vida. Muito de que vieria ce vale. Peço akania de graça, diminui o dia do que sempre e Fil mind, porque você está no seu tempo, você está no meu tempo, você sabe. Olha isso em sua causa. O que está executando dentro do seu coração, Há tantos anos E assim hoje No dia da ressurreição De Jesus Eu acredito a Ele que Aceite Uma sua filha Talvez ela não é mais bonita Talvez ela não é mais bonita Mas ela tem sido A sua culpa E a sua vida E se prende A nada que te faz com Deus Nada, nada Não existe Vídeos de movimento Nem a corer mesmo Sozinho e de uma mulher Com a cruz Sem justificar E a irmã de amor Ainda as vezes Nós temos a tendência De pão lugar Nós não temos Sofrimento Eu creio que Jesus Essa tendência Para nós saber Quanto tempo Nós devemos sofrer E depois disso Superar Falar a sua hora Valeu a pena Isso É fácil Isso é a missão Isso É fazer o que Maria Madalena fez E vem de madrugada Madrugada quer dizer Silêncio Procura Jesus Amado Nosso amor O silêncio Nosso coração Amém